Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, bomba do nosso grandioso Palmeiras. Será que agora vem reforço para o nosso grandioso Palmeiras? Vamos para a notícia. Palmeiras sinaliza com oferta de dez milhões de euros, cerca de cinquenta e cinco milhões de reais por Arthur do Red Bull Bragantino ao fim do Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino que está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista e a notícia vem da ISPN Brasil. O Palmeiras já ouviu do Bragantino que topa negociar o atacante por esse valor. O diretor de futebol Tiago Escuro do Red Bull Bragantino na semana passada já tinha comunicado que as portas estariam abertas para o nosso grandioso Palmeiras para sentar, conversar e negociar a vinda do Arthur para o nosso grandioso Palmeiras. Dez milhões de euros, cinquenta e cinco milhões de reais. Olhe bem, torcedor palmeirense. Eu estou ouvindo muitos torcedores falando Ah, é muita burrice. Vendeu o jogador para depois contratar o jogador por bem mais grana do que vendeu, meus amigos palmeirense. Eu até concordo com essa crítica. Eu acho que naquele momento não daria para ter vendido o Arthur. Emprestava o jogador ao Red Bull Bragantino. Ah, mas ele foi emprestado para várias equipes e não demonstrou o futebol lá no Bahia. Ele jogou muito bem, meus amigos palmeirense. E no Red Bull Bragantino, ele se tornou um jogador completo, um jogador pronto. Então, esses anos que ele passou vendido, que já não era mais jogador do Palmeiras, ele evoluiu, ele cresceu. Ele hoje é um jogador pronto, por isso se valorizou. E o Palmeiras terá que gastar uma grana a mais para comprar o Arthur do Red Bull Bragantino, meus amigos palmeirense. Não vou me meter nos valores, mas eu acho que o jogador é bom de bola e chegaria muito bem nesse time do Palmeiras. Já conhece muito bem o ambiente, cresceu aqui nas categorias de base do Palmeiras. A camisa não iria pesar, porque ele está muito mais maduro e preparado. Então, eu acho que daria certo esse reforço no Palmeiras. Mas eu quero a sua opinião, que é mais importante aqui no canal Verdão Campeão. E aí, Arthur no Palmeiras seria um baita reforço? Coloca aqui nos comentários. Tamo junto e é nóis!